oi gente tudo bom é a lisa tá fazendo gente aqui é uma capa que eu ponho na mesa para não riscar que ela tá toda velhinha ó aquela parte eu acho que tá sem capa tá vendo não faz isso vai estragar daí os fios não vou saber cor de volta ó a lisa tá fazendo um eu já fiz essa daqui a sanidade é mais diferente do que as outras hoje é a gente não consegue ver eu não não gosta de pôr muito tua carinha assim só um pouquinho já deu já já viram bastante eu gosto de expor tanto assim só só para vocês conhecerem um pouquinho né ela já fez a hoje é memorial day sabia que hoje é memorial day sabe o que quer dizer memorial day ó lisa fez a sunny day é mais diferente do que as outras pessoas porque as outras porque porque as outras eu só faço com bolinhas é essa ela fez com tipo uns quadradinho uns quadradinho que eu tenho tipo bom minha família tá tudo lá embaixo no basement deixa eu mostrar uma vez para vocês deixa eu mostrar eu já mostraram amor você já mostrou não para eles não mostrei para outras pessoas para os youtube aqui eu tô descendo as escadas aqui é meu filho eles estão jogando eles estão jogando aqui eles jogam no computador jogam o que que você tá jogando ai filho Fortnite 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 Aqui eles tem 900 videogames. Olha lá, é esse. Esse aqui é o meu basement. Depois eu mostro pra vocês ali, mas é que desse lado tem esse lado ainda, mas aqui é o escritório do meu marido. Aí você vê que de um lado é os jogos, aí do outro é o escritório. Você vai me fechar aqui? O quê? Você vai me fechar? Não. Tadinha da mamãe. Eu não vou te fechar. Enfim. E daí eu ia falar do Memorial Day. Que Memorial Day é? Dia. Dia. O nosso gato. Dia dos Pollen. Dos heróis de guerra. A gente dá o nosso gato. Que o nome dela é Coutinho. 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 Eu não estou incomodando o elemento. Eu quero que ela fique no meu colo. E aí eu fico no meu colo. Tá bom. Então senta. É. O dente dela caiu. O dente dela caiu. Olha lá. Minha língua. Enfim, gente. É uma da tarde. A gente acabou de tomar café. E eu quero levar fora. Vem cá. Mas tá chovendo. Tá molhado. Eu não sei se tá chovendo, mas tá molhado. Tá molhado, né? Olha lá. Mãe, você que vai me levar à fome. Vai me levar. Você vai me levar e eu vou ele também. Mas tá molhado. Não tá chovendo, mas tá molhado. Enfim, eu quero ver se eu faço um doce de banana. Porque minha banana passou. Nossa, tá bem passada. Ó. Bem passada. Mãe, deixa eu tirar um, 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 um. Você nem se vai dar com um doce isso aqui, hein? Passou bastante. Eu faço geralmente um doce de banana. Não sei se vai aguentar um doce de banana. Aí a gente abriu até o abacaxi, que também tava passando. Né? Aham. Mãe, fez palavra que já passou, mas é o aniversário. Que é o aniversário? É o aniversário. E o presente foi a nossa gata. Agora o aniversário é do Thomas. Não. Eu já tomou uma vacina E eu não quero Não foi uma vacina que você tomou Você tirou sangue E eu tomei uma vacina Para fazer exame Ah, você tinha tomado uma vacina Mas a vacina é bem melhor do que tirar sangue Eu acho que Essa menina que toma Joga, é grita, né? Grita? Ela, eles jogam online Dá pra ouvir ela falando Nossa, como ela grita Grita demais Você toma, deixa o alto Você não vai jogar Não, não, não Não Você não vai jogar Não, não Você não vai jogar Melancia Mãe, eu compro uma melancia de novo Pela verdade, ela já comprou uma melancia A melancia é só minha Ninguém encosta nela, tá? É só minha Ninguém encosta ou eu compro Só minha Eu comi toda Não, deixa aí Essa banana não tá boa pra comer Não tá boa Não mexa Agora a mãe vai tentar fazer uma Um doce Tentar Tentar Não prometo nada É só minha 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 Não, não, não Tira isso Não grita O que você tá fazendo? O que é isso? Eu vou ficar Staking isso O que é isso? O que é isso? O que é isso dela? É da banana Ah, não é laranja É da banana Não 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 é do lixo Por favor Não Gigi 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 É E eu falei pra você Agora eu tenho que fazer tudo de novo A Elisa perdeu todos os negocinhos dela Que ela tava fazendo Que a Elisa A Elisa ficou incomodando ela com o papelzinho da banana Ai, ela tava fazendo isso aqui Ai, atrapalhou e caiu tudo Ó, você perdeu o quê? Ó, do Candy, você perdeu o D e o Y Alice, vai procurar Você que fez isso, você que ajuda a tua irmã Aqui comigo, Y E o D, falta o D O D tá comigo Então vai Tá fácil Eu tô falando sério Não é pra incomodar a tua irmã quando ela tá fazendo Não pode ser Eu já tinha dito pra você parar duas vezes Eu não gostei que você me obedeceu Sabia que eu tenho que fazer tudo de novo Tá, Elisa Deu Eu não gostei que você me obedeceu Olha pra mim Eu não gostei que você me obedeceu Como eu devo separar Vai, coloca Candy Candy? Não, não é Candy É Candy Você esqueceu, você perdeu, mãe Você tem que ganhar Candy Candy, Candy, Candy 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 Gente, sabia que tem que ter uma bagunça no meu armário que tem uns arquinhos, as bolseiras que eu uso, tem uma bagunça Tem uma bagunça ali Gente, sabia que tem que ter uma bagunça no meu armário de colocar aqui Não, impossível, não vai rolar esse doce Não, tá muito ruim essa banana Mãe Tá muito mole, amor Nossa, tá extremamente mole E daí o gosto não fica tão bom, sabe Até você não ver, mas daí o gosto não fica lá essas coisas Deu, meu amor? Deu certo? Uhum Mostra o Candy que você tá fazendo Candy Eu tenho dois, eu tinha um roxo, só que ele acabou todo Ele acabou todo Pai, pai Não, 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 pera que eu tenho que ajeitar ainda Por que ele tá caindo? Porque você tá pedindo tem alguma coisa esse aqui tem que estar pra dentro esse aqui tem que estar aqui esse aqui tem que estar aqui esse aqui tem que estar aqui tá aqui pra sentar você tropecote amigos você tropecote amigos esse é o estacionamento na verdade é a parte de trás da nossa casa e como aqui é esse asfalto elas gostam de andar oh the car come here sorry come here come here Liza what that's not there oh now he's going that's not there não é que as vezes tem esses carrinhos que aparecem tem um que é o petititico é esse aí que é o petititico esse carrinho pequenininho now I can go let me see yeah now you can go be careful now you can go you can go you can go Alice mas já foi ele deu uma diminuída agora então gente aqui é a parte de trás é a parte de trás da nossa casa e é um condomínio na verdade todas as casas são iguais oh the car stay there stay there stay there eu falo fique lá e elas vêm eu falo fique lá pra elas querem paradas mas elas vêm porque você tem que stay there porque você tem que parar você sabe e depois esperar para o carro ir e depois você vem agora eu posso ir? oh yeah o Paulo também está gravando ele está gravando para a mãe dele conhecer o nosso condomínio isso aqui é tudo condomínio gente é gigantesco é tipo uma micro cidade tipo vou tomar cuidado para não gravar as placas do carro que depois eu tenho que ficar editando ai eu detesto editar vídeo vocês veem que eu não edito vídeo é um monte de preguiça fala com os caras lá fechar a porta vamos vamos peraí que acho que a gente vai passear olha eu com as placas de carro de novo eu vou ter que editar tudo ele vai dar uma volta pedimos para o Thomas fechar a nossa porta lá e vamos dar uma voltinha tá be careful com as caras vem aqui vem aqui 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 na parte a gente fala inglês com elas gente porque eu acho meio feio falar em outro idioma e as outras pessoas não entenderem então hi aqui 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 vem aqui e o Paulo está gravando para a mãe dele e eu estou gravando para vocês aqui é o nosso condomínio eu vou tentar gente não stop é está um sinal de stop stop gente eu vou tentar às vezes eu vou gravar no chão eu não quero ficar gravando muita placa de carro sabe eu falo aqui e elas vão para o outro lado filha vocês estão no meio da rua eu quero vocês no cantinho filhas vocês estão no meio da rua vem aqui onde a mãe está andando aqui meu amor é onde a mãe está andando ó carro né eu quero ficar do lado de você pai tá bom vamos lá vamos até o lago lá venha mais para cá amor dá uma volta no lago e a gente volta para casa ó aqui é tudo condomínio gente que a gente está andando ó as casas são todas parecidas ó a gente falou que vai andar que vai no condomínio pai um condomínio o que é condomínio não filho a gente está no condomínio é o nosso condomínio aqui a gente está saindo do condomínio ó gente olha quanta casa vai até lá em cima é o mesmo condomínio é bacana deve ser legal morar toda a família num lugar só só uma das casas meus filhos vão crescer cada um vai ter uma casa aqui beleza todo mundo grudado olha lá tem muito verde também é bem bacana vem devagarinho meus amores para o canto vai passar um carro aqui vai passar um carro e venha pro canto filha não venha pra frente amor é porque você tá no bem devagarinho porque essa descida aqui não parece mas é lindana é 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 mais pro cantinho lindas mais pro cantinho Alice não rema é isso do pezinho Alice você tá no meio da rua a princesa isso é remar quando eu falo pra você não rema é pra você não vai embalo vem aqui pai mais aqui aqui no corno amarelo oh jesus elas não sabem nem o que é conor nem o que é canto qualquer idioma pare de gritar o que houve? ah é só por causa do sapato não vocês viram né a Alice faz um escândalo e é porque tirou o sapato só sabe quem vê pensa que o pé dela macetou no negócio lixeira aí aqui tem um uma ciclovia uma andavia fiquem só dentro desse amarelinho amor avisa a Alice Elisa não pode sair do amarelinho Elisa porque aí os carros não vêm não Elisa é dentro do amarelinho Elisa oh jesus filha aqui pra dentro aqui pra dentro do amarelo por gentileza senão a gente vai embora é aqui onde você tá você não pode ir pra lá onde o pai tá vai a Alice saiu não mas não deixa ela sair senão as duas vão querer sair ae gente pode as menininha nossa eu tô gravando tudo não vou editar vou editar talvez no máximo vou tá palmas é um cachorro é um cachorro é um cachorro é um cachorro no máximo eu vou tapar umas placas de carro só Christmas tree Christmas tree olha as casinha olha aqui já tá floresta olha a floresta mostrou a floresta pra tua mãe olha a floresta isso aqui isso aqui é tudo no meio da floresta gente o condomínio fica no meio da floresta olha lá a floresta toda a gente tinha que ter ido de máscara amor a gente tinha que estar saindo de máscara a gente esqueceu a gente esqueceu a máscara gente vem manter a super ultra distância hein Alice aí não aí você tá fora do amarelo esse mato é muito louco Alice Elisa parem aí gente a gente não trouxe máscara agora me preocupou eu olhei o menino ver a máscara e aqui é tá proibido a gente sair sem máscara mas é que aqui praticamente é casa ele é o né mas não não pode gente tô tentando justificar o injustificável da gente sair sem máscara dá a mão princesa dá a mão princesa dá pra você segurar olha lá vamos vamos não 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 quero voltar pra casa ah você não quer voltar pra casa? mas a gente não vai voltar pra casa? só depois olha o dog olha o dog esse aqui é o parque que tem cartinha de casa aqui ó uma florestinha amor be careful be careful Elisa come here eu quero pescar eu quero pescar você quer pescar? eu quero ir ali distância social amor vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui olha o parque que tem cartinha de casa tem mesa pra vocês verem aqui não é não é não é não é é só uma flor tem uma flor tem uma flor velha velha sim ali eu vou ir lá um 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 ali é a mesinha pra piquenique mamãe, eu encontrei eu encontrei você encontrei? sim vem aqui vem aqui vem aqui seu pai ali é uma mesinha pra piquenique mostrou? eu quero o filho os filhos são suficientes, certo? olha lá vocês viram foi o tempo da gente caminhar até aqui tipo é do lado ali tem umas quadras né de basquete vôlei eu acho ou aquele outro tênis tênis é, o povo senta pra pescar olha só muita gente pesca aí nossa a Elisa quer pescar ela quer pescar certo Elisa? vem aqui senta distância social pessoal distância social distância isso é um lótus não é? o que? tem uma tartaruga no meio do troço é verdade deixa eu ver se vocês podem ver tá vendo? tem uma tartaruga ali tem uma tartaruga ali gente que louco mas ela tá parada ela tá viva? ela tá viva lá na frente com o pescoço parece uma pedra que legal uma tartaruguinha não é uma tartaruga não é uma tartaruga de água doce de lago filha lá ó tem uma pedrinha com um negocinho pra cima ó meu amor tá vendo no meio das folhas verde? não é uma tartaruga ó veja aqui ó meu amor esse é meu patinete esse patinete ó veja aqui que a mãe vai olha lá olha lá tá vendo? aqui ó eu consigo ver essa? aham viu? eu mostrei na tela do celular Elisa aqui não que vai rodar lá pra dentro da água imagina se roda esse patinete dentro da água perdeu gente agora elas viram a tartaruga eu vou tirar foto gente vou dar um pause no vídeo rapidinho marrom ela disse vai tá mostrando tartaruga ai gente eu vou editar igual esse vídeo que esse vídeo tá ficando gigantesco gente vou passar um tempinho aqui com eles e daí depois eu volto tá? esse vídeo vai ter 300 horas gente ó gente andando olha os patos olha o pato não grita meu amor não grita amor não faz ela gritar olha que bonitinho ali ali se segue o patinete olha ai vamos parar um pouquinho já amor ai que coisa mais linda ai que lindo pato vou tirar foto gente olha que legal olha gente vou tirar foto dos patos o negócio é que quando eu tiro foto eu tenho que parar de gravar muito legal né gente eu tive que parar pra poder tirar foto e eu tive que parar de gravar pena que não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo no meu celular e gravar e tirar foto hein amor tem algum celular que dê pra gravar e tipo enquanto tá gravando tirar foto? não ah a ilha podia né porque eu tive que parar de gravar pra poder tirar foto eu acho que esse daí faz será? eu tenho que ver nos depois eu vejo nos settings Ah, eu queria Porque sempre assim, às vezes eu quero a foto e gravar Tudo ao mesmo tempo Não, agora a gente tá voltando Oh, sim, então isso vai acontecer Aqui, na borda Na borda, no azul Vem aqui, filhos Aqui Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos agora Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gente, eu mostrei lá fora Aqui Aqui é a minha sala E eu vou mostrar Eu mostrei a parte de De trás Essa é a parte da frente da minha casa Olha, ali tem uma outra Florestinha Uma hora a gente vai lá Olha lá o esquilo Oi, esquilo Eu adoro esquilos Então essa é a parte de frente Na verdade essa é a frente da minha casa Não é lá onde a gente tava Vocês viram que aqui não tem como elas andarem de Daquele patinetinho delas né? Por isso que daí a gente tem que ir lá por trás Pra elas andarem daquele patinete Aí quando elas estão com bola Tudo, dá pra elas andarem por aqui Elas brincam aqui Olha lá o esquilinho Mas quando elas estão com patinete Não tem como né gente Ó, aqui é a minha casa Não vou pôr o... Não vou mostrar o número O número tá bem ali na caixa de correio Mas essa é a porta da... Da minha casa Quer ver? Eu vou mostrar aqui Ui, mostrei Ai Então aqui ó Ai aqui tem mais casinhas E tá aí gente Essa é a frente então Tá? Da minha casa Um cara veio andando aqui Correndo Não faço ideia Oi Elisa O que você tá fazendo princesa? Tinha um esquilo aqui até agora a pouco Mas tem que pôr um sapato? Você tá de meia? Tem que pegar o sapato lá embaixo Lá no... No basement Tá o teu sapato Oi gente Já é... Ai deixa eu arrumar vocês aqui Já é oito da noite Olha como tá de dia E é oito da noite Agora E... Acho que na outra semana Não sei Tem que ver quando que chega o meu... O meu... Mas acho que vai ser na outra semana ainda O meu... Minha tinta de cabelo Eu vou pintar e vou mostrar pra vocês Daí eu pintando o cabelo Pra vocês verem Bem, já é oito da noite O marido fez a janta Vou mostrar pra vocês Deixa eu dar uma maquiada na bagunça Sabe? Pra não mostrar que eu sou tão bagunceira assim Esse aqui é o suco que a gente compra As crianças A gente compra de galão Ele é orgânico É uma limonada de... Morango Limonada Limonada com morango e... Laranja Ó... Orgânico Eu compro que é orgânico, né? E é super barato Esse galão aí Eu pago em dois galões desse Dois galões Ó, gente O galão ele tem 3.78 litros Cada galão Eu pago em dois galões desse Ou seja, são quatro... São quase... Seis, sete... São sete quilos e meio Sete litros e meio praticamente de suco Eu pago sete dólares No BJ's Então tá, aquele suco que é suco que as crianças estão tomando Aí o marido fez isso aqui hoje O marido também tava preguiçozinho hoje Não, não posso falar isso dele Ele faz bastante coisas Ó... Ele fez isto que... Isso aqui é macaroni and cheese Não é a coisa super assim... Mais assim... Saudável do universo Parece que deve ter bastante sódio Mas... Gostamos mesmo assim Aí o marido fez umas... Milanesas de frango Estão meio tostadinhas Mas estão uma delícia Ó... Tá muito bom Então o marido fez umas milanesas bem gostosas E colocou esse macaroni and cheese Que é macarrão com molho de queijo As meninas estão comendo Elas comem vendo TV Sim... Pois é... Ah... Comam pra ver a sobremesa e com uma salada também Eu fiz uma saladinha pra elas O marido tá aqui embaixo No basement pra variar O filho também Oi... Eles tão ouvindo Bon Jovi É sério mesmo? Não... Tô mostrando pro Thomas o que que é Hot Farofa Tá ouvindo Bon Jovi E tá falando que tá mostrando Mas na verdade ele que tá com vontade de ouvir Não... Não... Você não sabe como que chegou nessa... Não que chegou nessa... Nessa... Nessa pegada Claro É que os caras queriam montar a banda comigo E eu falei que eu tinha o título da primeira letra nada que é um rocket launcher pode resolver Mas não é nada? Nada que um rocket launcher pode resolver O que que é rock launch? Nada que um lança foguetes não possa resolver Ah... Rocky launch Rocket Nada que um rocket launcher não pode resolver Poder resolver Ok entendi Ah e a gente mudou já A gente já mudou Você lançou uma roca para o meu coração Cadê? Não, não tão escurinho Esse aqui é o pai que põe Cara, é um negócio que compra na Five Below Custa 3 dólares Olha que legal, eu acho muito legal essas luzinhas E o Paulo que liga O Paulo é que liga essas luzinhas Não, está ligado no USB da TV Ah, mas ele liga Não, quando você liga a TV ele já liga Sério? Que bonitinho A não ser que eu queira desligar ele Não, não desliga, fica tão bonitinho Mas eu posso fixar ele Não, mas é bonitinho quando ele liga e muda Não, mas não é bonitinho para eu que estou olhando para a TV o tempo todo Ah, tá, entendi Ah, mas deixa assim Não, é porque me atrapalha Fica legal, fica legal Olha, ele tem isso aqui Que daí muda os longacinhos Quanto custou? 3 dólares 3? Uhum Olha, diminuiu o brilho do meu celular Porque eu estou sem bateria para variar Ah, o que? Ah Esse aqui é o escritório dele quando Quando vão estar trabalhando Deixa eu subir Tenho que cuidar das meninas Vamos, Alice, comer? Ah, eu não vou ajudar Você pode comer sozinha Então tá, gente Eu vou fechar o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deve ter ficado longuíssimo Mas eu não vou mais me desculpar por isso Entendeu? Essa é a realidade Então tá, gente, beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau